No gramado em que a luta o aguarda, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, meus caros. Começando mais uma live do Palmeiras aqui no UOL. É um prazer, uma honra tê-los conosco, muito obrigado. Desde já eu peço para você participar da live com as suas mensagens também, deixar o seu like e se inscrever no canal, certo? Estou aqui já no YouTube, já estou vendo aqui a participação da galera, tem a nossa enquete. Qual é o melhor atacante estrangeiro que passou recentemente pelo Palmeiras? Barcos, Cristaldo, Barrios ou Flaquito Lopes? Deixe o seu voto aí, certo? O Vitor Augusto está aqui mandando um baldo de acelga para mim. Rapaz, um dia eu vou ter que comer, não tem jeito, né? Ah, meu amigo, muito bom. Então, participe, participe do nosso programa e já vá votando aí, escreva aí quem é o jogador misterioso. Vamos colocar meus amigos na tela aqui para ver se eles têm alguma dica para dar. Aí, Flávio Latife, está bem alimentado, já almoçou. Daniel Lavieri, curado da gripe. Tudo bem, meus amigos, como vai? Tudo em ordem, Massini. Sempre um prazer estar aqui com você, o pessoal que está cooperando. E já posso manifestar minha indignação ou não preciso? Fala, fala. Eu nem vou poder poupitar hoje, né? Mais uma vez estou sendo boicotado. O que é isso? Não vou ter o repertório necessário, nem os cabelos brancos para poder responder o jogador misterioso. Muito bem, patrocínio da Adidas, hein? Ai, ai, ai. Anos 80, tá, Latife? Dá uma pensa aí. E aí, Daniel Lavieri? O Lavieri, quando ele põe o dedo assim na boca, ele pensa. É que vem alguma coisa boa por aí. Vamos lá? Você está mutado, Lendinho. Agora sim. Melhor. Agora sim. Muito melhor da gripe, é verdade. Não 100% curado. É, porém, nesta camiseta, Adidas, sem mostrar o patrocínio, para pelo menos ter uma ideia ali. Por exemplo, é patrocínio Coca-Cola, é patrocínio a Jeep, né? Dá uma dúvida aqui. Eu tenho uma dessa que me deram, não dessa daí exatamente, mas desse estilo com patrocínio da Jeep. Agora o Calvoso está falando que a camisa dessa época não tinha patrocínio. Olha, desta vez vou ter que confessar que eu não tenho a menor ideia, Paulo Massini. A galera está votando aqui. O Renato votou no Cuca. O André está mandando um abraço lá de Floripa. O Vitor falou que eu prometi comer o Acelga se o Palmeiras for tricampeão brasileiro. Vou comer ao vivo aqui no... É, o Sandro Silva está mandando aqui, que é o Jorginho, o Maurício Cenizio Neto, o Renato Jorginho Puntinati, Luiz Pimentel Dorival Júnior. Não, se fosse o Dorival, a pontinha do nariz ia aparecer. É, Jorginho, Rosemiro, Paulinho Meira, Rosemiro, que é o jogador mais bonito que eu já vi jogando com a camisa do Palmeiras. Tá aí, ó, jogador misterioso, meus caros. Então, calma que já já eu dou mais dicas. Anos 80, vai, anos 80, jogador bom, canhoto, certo? Já dei muita dica pra vocês. Participe da live do Palmeiras, mande suas mensagens. Tudo bem com os meninos aí? Flávio Latif, Danilo Lavieri. A gente vai falar do Palmeiras, que mudou o nível de futebol, as mudanças táticas, as 200 milhas pra gastar no ano que vem. O Everton, jogador muito valioso. Estevam e Neymar, tenho uma comparação pra vocês aqui. Abel mudou a rotina após as eliminações. E a eleição do Palmeiras tá esquentando um pouquinho mais, certo? Vamos que vamos. A camisa lembra aqui o Calvoso, que não tinha patrocínio naquela época. Então, fica ainda mais fácil. Bom, meus amigos, eu vou colocar essas pinturas no ar, porque eu vou dizer pra vocês, é a primeira vez na temporada, nesta temporada, que eu tô, assim, pô, o Sting tá jogando e jogando bem. Danilo Lavieri, da onde vem esse crescimento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não só com os resultados, mas com a qualidade do jogo. É, eu acho que a qualidade do jogo é o principal, né? Porque, claro, os resultados impactantes, de 2-5 a 0, mas contra Cuiabá e Criciúma, ah, o Criciúma deu trabalho pra outras equipes, é verdade, o Cuiabá já deu trabalho pra outras equipes, também é verdade, mas acho que o mais impactante é o jeito que joga, consistência e o esquema coletivo, né? Verdade, o Estevam sempre muito bem, mas o Palmeiras, de uma forma coletiva, tá indo bem. Trocas de passes, o Maurício jogando da esquerda, indo pro meio, caindo pela direita, como foi na construção desse gol que a gente tá vendo na tela, ultrapassagem agora aí, ó, do Marcos Rocha, Felipe Anderson entrando como 9, é realmente muito bonito o jeito que o Palmeiras tá jogando, e eu acho que tem algumas questões aí, né? Primeiro, óbvio, o frescor dos jogadores, a gente vai falar um pouco depois, o Abel mudou a estratégia um pouco na questão de como organizar o calendário do Palmeiras sem as copas, então em vez de aumentar a carga, ele diminuiu a carga pra melhorar a carga, então eu acho que isso faz diferença, faz diferença ele ter escalado o Maurício e não mais o Veiga, não que o Veiga seja uma âncora nem nada, mas o Veiga não tava jogando no seu melhor, e isso acaba refletindo. O fato, obviamente, de o Estevão continuar inspirado, também ajuda muito, e agora até o Flaco tá fazendo golaço, o Flaco na sua melhor temporada, inclusive motivo aí da nossa enquete, então tem vários pequenos pontos que vão fazendo o Palmeiras responder muito bem, e claro, né, um dos principais, o Palmeiras não tem mais as copas pra jogar e tem que responder no Brasileirão, e vamos combinar que ter um tricampeão consecutivo seria aí um prêmio gigantesco, não dá nem pra falar de consolação, é um prêmio gigantesco, então acho que tudo isso junto faz o Palmeiras jogar melhor e de uma forma muito mais convincente. Beleza, Latifi, você, nas suas mandanças aqui e ali, da onde vem esse raciocínio, né, ah, só sobrou o Campeonato Brasileiro? É, isso é sobra? Isso não é sobra, né, cara? Um Campeonato de 38 rodadas, ou eu tô enganado? É, mas assim, aqui no futebol brasileiro, a gente segue o caminho inverso, né, do que a gente vê lá na Europa, porque quando times como Manchester City, Arsenal e Liverpool disputam Copas, eles sempre prezam por colocar jogadores que são mais jovens ou que não têm muitos minutos, e aqui no Brasil existe essa obsessão pelas Copas, né, e acaba que o brasileiro, que deveria ser o campeonato nacional mais importante, ele fica em segundo plano, tanto é que a própria torcida do Palmeiras canta e tudo mais, só que o brasileiro, pra ganhar três vezes só na Era dos Pontos Coates, só aconteceu uma vez, né, que foi com São Paulo, então o Palmeiras poder repetir isso é muito significativo, não só pro clube, mas também pra todos os jogadores que fazem parte do elenco, né, acho que o Lavieri falou sobre isso na última live, que é um peso muito grande, né, um tricampeonato brasileiro consecutivo, e essa competição era um dos desejos do Abel durante a temporada, ele queria muito repetir o São Paulo com esse tri, e o Palmeiras, com o futebol que tá jogando, com as movimentações em campo que a gente vê, um time muito mais fluido, as jogadas que a gente vê, tudo de um passe muito rápido, ou um dois muito rápido, tá fazendo muita diferença e coloca o Palmeiras entre os principais candidatos a ficar com esse título. Eu parei a tela pra falar um pouco dessas mudanças táticas aqui, vocês vão perceber o que eu vou dizer representado neste vídeo, o Murilo toca pro Felipe Anderson que encosta pro Aníbal, o Aníbal de primeira já cai e o Caio cruza pro gol do Flaco Lopes, um baita de um golaço, mas onde que eu quero chegar? No segundo gol vai ficar ainda mais claro, o Palmeiras tinha instituído pelo Abel, primeiro ele mudou a marcação, agora é perseguição individual, mas curta no setor, vai no setor, se o jogador sai do setor, você larga e o outro vai marcar. Essa é a primeira questão que mudou aí no Palmeiras. Dá uma olhada neste gol, toque de primeira, Felipe Anderson, olha aqui, a bola vem de novo, esse é o primeiro gol ainda, o replay do primeiro gol, o cruzamento lá pro Flaco, do Caio Paulista. O segundo gol vai ficar bem claro o que eu quero mostrar pra vocês. Caio Paulista, Maurício, triangula, Flaco de primeira na direita, vocês se lembram que o jogo era todo viciado no Estevam? Olha como ele começa de um lado e vai pro outro. O Palmeiras tem utilizado os três, do lado direito, o Rios, Estevam e a passagem do Marcos Rocha, e do lado esquerdo, Caio, Maurício, o Caio passa, e o Felipe Anderson trabalha bem com o Maurício. Não sei se vocês repararam também, que o Aníbal, ele quase não passa da linha da bola. Ele está sempre atrás da linha da bola, principalmente do lado onde a bola está. Reparem que neste lance aí, o Rios retoma, mas o Aníbal está do lado esquerdo, aonde é a saída de bola. E quando a saída é do outro lado, o Aníbal está lá e ele passa pouco da linha da bola, é outra mudança tática que o Abel colocou, colocando o Aníbal para ser meio que um protetor, se a coisa der errado, se a triangulação não funcionar, a coisa vira. Agora, La Vieira, esses caras já estavam aí, um mês antes de agosto. É o quê? É convicção do treinador? Porque não é possível que depois de duas semanas treinando, isso não tenha sido trabalhado lá atrás. Não foi trabalhado lá atrás? Não pode ser o time apresentar esse nível de futebol em duas semanas de treino. É esquisito isso. Eu não consigo compreender ainda. Não, mas acho que é muito a questão mental mesmo, Massa, porque a gente sabe que os caras treinam, que os caras fazem as movimentações no treino, as variações, porque a gente sabe que o Abel não treina só um time, não treina só um esquema. Ele tem algumas ideias na cabeça, ele passa isso para os jogadores, mas tem alguns momentos que os caras estão desligados, menos concentrados, tem muita coisa, né? O Abel sempre fala isso. Então, ah, putz, no meio do ano, tal jogador recebeu a proposta, se o cara não está concentrado na sua melhor. O Estevam estava machucado, então você perde a válvula de escape. O Veiga não estava no melhor. Antes de achar o Caio Paulista, testou muitas vezes o Vanderlan. Tem vários encaixes, várias pequenas coisas que não é tão simples achar, né? Eu sempre falo isso, às vezes fica chato, tanto que eu repito, mas não tem como. A galera acha que é simplesmente colocar o cara ali como se fosse videogame e que vai dar tudo certo. Não é assim, tem muita coisa. Tem o dia inspirado, aquela trivela que ontem não entrou, entra hoje. No treino, o cara faz três gols seguidos, passa a acertar os passes. Tem muitos pequenos detalhes. E eu acho que quando o Palmeiras volta a jogar concentrado, provavelmente eles tiveram ali uma reunião meio no tipo, olha, não tem mais para onde a gente correr, gente. É só isso daqui que a gente tem mesmo. Eu sei que você não gosta do só sobrou o Brasileirão, mas é quase que uma ordem cronológica. O Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final das duas Copas e daqui para frente tem o Brasileirão e ponto. Então, se fosse ao contrário, se o calendário fosse diferente. É que sempre teve o Brasileirão. É que o Brasileirão elimina em dezembro, né? Esse só, só para me deixar claro, esse só, ele me diz o seguinte, ah, ficou isso aí. Aí eu fico incomodado. É, não, quando eu digo só, é realmente do só por conta do calendário mesmo. Porque, para mim, pelo menos, quando eu uso essa expressão frente única ou só sobrou o Brasileirão, não é que tem só o Brasileirão e que é ruim o prêmio. Pelo contrário, todos os anos em que o Palmeiras foi campeão do Brasil, eu achei incrível, uma ótima conquista. Inclusive, eu acho mais legal ser campeão do Brasileiro do que da Copa do Brasil. Admito que preferiria Libertadores. Mas entre Brasileiro e Copa do Brasil, eu prefiro Brasileiro. Quando eu digo só, é a questão do calendário mesmo. Porque o calendário, a gente sabe que machuca. E, querendo ou não, por melhor que seja o elenco, você tem que fazer algumas concessões quando você tem dois campeonatos, você tem que fazer algumas escolhas. Como a gente tem esse debate para todos os outros times que ainda estão em mais de um campeonato. Então, eu acho que é muito desse ponto, sabe, Massino? Eu acho que, às vezes, a gente minimiza muito, coloca muito, como se fosse muito simples esses pequenos detalhes, essas pequenas movimentações. E mais, a gente é muito imediatista. Então, em um jogo que mudou alguma coisinha, é isso aí! Vai ter que ser assim! E calma, tem uma sequência, tem algumas questões. Como vai reagir o Caio Paulista agora que a namorada oficializou o boletim de ocorrência contra a acusação de agressão? Como reage o outro depois que a mãe está doente? Tem muita coisa, enfim, eu sei que é chato, mas eu não consigo ver futebol de uma forma apenas lousa, apenas tática, ou apenas dinheiro. Tem muita movimentação nisso aí, Massino, para mim é um pacote gigantesco. E aí, Latif, queria te ouvir também. Mas eu acho que agora que o Palmeiras foi eliminado das Copas, que não tem mais essa disputa, o Abel se sentiu mais leve para tirar o Veiga do time, por exemplo. Mesmo que o Veiga não estivesse desempenhando um bom papel na equipe, o Abel ficou muito apegado a isso. E aí, quando o Palmeiras já cai, não tem jogos tão gigantes para disputar assim, convenhamos que fica uma situação muito mais confortável, para você pegar, tirar o Veiga, aí você vai e coloca ele no final do segundo tempo. O Veiga ainda conseguiu marcar um belo gol no jogo de final de semana. Mas acho que essa situação facilitou a vida do Abel de alguma forma, até porque o que eu tenho ouvido das pessoas que acompanham os treinos na academia de futebol é que essa nova estratégia que ele colocou em prática, até li o texto do Danilo de hoje, de dar mais descanso, tem ajudado muito nos jogadores na hora do treino. quem acompanhou os bastidores da TV Palmeiras após a goleada, assistiu o Abel dizer que ele está contente com o desempenho dos jogadores do treino. As preparações para os jogos estão sendo muito melhores do que aquela sequência frenética que o Palmeiras viveu. Então, tudo isso acaba influenciando um pouco nessas decisões do Abel. Eu entendo quando o Danilo fala que não é muito simples, e essa questão de relacionamento sempre pegou muito forte para o Abel. É uma das críticas que muitos torcedores têm com ele de que ele demora para abrir mão desses medalhões. E agora, quando o Palmeiras está fora e não disputa jogos tão grandiosos, acaba ajudando com que o Abel consiga fazer mais alterações. Acho que esse tempo, uma assina de maior para treinar deixa muito claro quando a gente observa o lado esquerdo do Palmeiras, que antes era muito pouco aproveitado, como você mesmo disse, era o Estevam e seja o que Deus quiser. E hoje a gente vê o Felipe Anderson, o Caio Paulista e o Maurício numa sintonia muito boa. O Felipe Anderson cortando para o meio para puxar um marcador e deixar o corredor livre para o Caio Paulista ser mais agressivo. Então, esse tempo que o Abel está tendo a mais está sendo injustificável dentro de campo pelo que o Palmeiras vem apresentando. Ela vieram até para ele, vai jantar fora, marca com a esposa, apesar de uma ou outra grosseria que ele insiste em fazer, mas me parece mais aliviado. Incrível. Quero viver a vida e tal, vamos que vamos. Mas um calendário desse só existe no Catar, cara. É assim, eu acho que tem os extremos aí. O Abel, ah não, se eu tiver assim eu fico até 2030. então vamos diminuir também um pouquinho do que ganha porque com menos jogos também não precisa ser o técnico mais bem pago da América do Sul. Querendo ou não, eu não estou dizendo que é certo ter esse calendário e é certo ter essa loucura que tem o futebol brasileiro. Mas um dos motivos de o cara ganhar mais do que ganharia em times médios da Europa aqui no Palmeiras é a loucura do futebol. Por exemplo, a loucura do Palmeiras ter esses tantos jogos passa pelo Campeonato Paulista, certo? O Campeonato Paulista paga 40 milhões de reais. O Campeonato Paulista paga 40 milhões de reais. Para você ser, ganhar 40 milhões de reais com a Copa do Brasil você tem que ser semifinalista ou vice-campeão, é uma coisa assim. Para você ganhar 40 milhões de reais com a Sul-Americana você precisa ser finalista da Sul-Americana. Na Libertadores você precisa chegar na semifinal da Libertadores. Ou seja, é muito dinheiro. Então o Palmeiras tem a possibilidade de dar essa grana toda para o Abel entre outras coisas, entre outros aumentos de receita e etc. Porque ganha 40 milhões de reais só para disputar os 12 jogos do Paulista. Porque se o Palmeiras cair na primeira fase que são os 12 jogos o Palmeiras continua ganhando os 40 milhões de reais. Então assim, tem o extremo, é sim, nosso calendário é um absurdo, mas também não dá para achar que o certo é ter um jogo por semana. Aí o Brasil não teria o tanto de dinheiro que tem para colocar no técnico, para contratar esse tanto de jogadores, para contratar o Felipe Anderson. É uma questão prática e matemática aqui que eu estou falando. Então tem que encontrar o meio termo. Não dá para achar que é um jogo por semana, mas também não dá para jogar na seleção na terça e ter campeonato brasileiro na quarta. É, eu vou aqui, hoje está difícil, Danilo, hein? Deixa eu pegar uma luva de boxe. É o seguinte, meu irmão, 40 milhões se paga pelo estadual, mas se você, se tivesse uma organização, tivesse um campeonato menor, que pagasse 18, os outros 22 viriam num campeonato melhor, com jogos melhores, mais renda, mais torcida, né? Então quando você vai para o produto, você pode pegar essa diferença, né? Na minha visão, você conseguiria fazer isso. Só que na realidade do futebol brasileiro, só o Paulista paga isso, né? E o Campeonato Estadual é muito importante para todas as outras regiones do Brasil, como disse mesmo o Abel, o Brasil não é um país, é um continente. É muita coisa. Eu não discordo disso não, viu, Márcio? Só estou dizendo em cima do que a gente tem de realidade, não é que eu discordo da sua opinião, não. Entendo, é hoje, né? É que, às vezes, o Cartola fica preso no dinheiro e não pensa, né? Só pensar um pouco, abre mão um pouco, algum tempo, né? E depois aposta, já que estamos falando de aposta também, está na moda, né? Vamos falar, você pode ter uma melhora do futebol como um todo. Ó, a galera está aqui participando, né? O Robson dizendo agora sim, o Paulista tem calendário e tempo correto de treino. O Jair o Sombrandão votando, dizendo que o Flaco Lopes é o melhor da nossa enquete. Vote aí na nossa enquete, tá bom? Quem que você acha melhor dos estrangeiros que passaram recentemente? O Deus está dizendo que o Palmeiras melhorou muito, está muito mais efetivo. O Hermínio fala de um tema que nós vamos tratar aqui, ele fala que o Neymar é melhor que o Estevam com uma perna só. O Robson dizendo que o Veiga é banco do Maurício. Também diz que tem certeza que o Abel baixar o salário e tal. E beleza. Muito legal, hein? Vocês estão aqui deixando o seu comentário. Bacana hoje, Está inteligente. O site, o chat hoje está inteligente. Está de like também. Está com like também. Like é uma desgraça, cara. Eu já desisti. sei lá, 193 likes, 830 pessoas conosco. É muito pouco. Muito pouco. Bom, La Vieira, você identificou também uma mudança, né? Mais folga, mais cochilo, mais descanso, jogador trocando fraude e tal. Vamos que vamos, hein? Pois é. Então, é um pouco nessa linha também do que eu falei, da questão da qualidade de vida, do nem pra lá, nem pra cá também. Os caras estão com mais tempo. O Abel brincou que está podendo ser o chofer da filha, buscar na escola, etc. E essas coisas que muitos de nós que temos uma vida normal, a gente foge. Meu Deus, vou ter que ir de novo, buscar. Meu Deus, enfrentar o trânsito. Nossa, eu não quero... Os caras sentem falta disso, para você ver como é, né? O que os caras... O que a gente não quer, eles querem muito, que é a vida mais comum. E aí, a ideia do Abel é quando a gente pensa, o Palmeiras agora não vai ter mais Copa do Brasil, não vai ter mais a Libertadores. O que será que ele vai fazer? Vai treinar de segunda a sexta? Vai mudar o esquema tático? Ele... A ideia dele foi, eu diminuo a carga para melhorar a carga. O que significa isso? Então, na semana passada e nesta semana, o Palmeiras não treinou segunda e terça. Treinou a partir de quarta. Durante a data FIFA, lá atrás, o Palmeiras teve três dias seguidos de folga. Então, o Abel diminuiu a carga de treinos para que os treinos pudessem ser mais intensos e melhores. E aí, vai parte do que ele falou na coletiva. Os brasileiros vivem melhor, eu estou vivendo melhor, estou podendo sair. Então, ele entende que os caras estão melhor também no aspecto mental. Muita gente, quando eu coloquei essas matérias na rede social, falaram, é, só o que faltava. Perdeu e ganha como prêmio poder ir no restaurante. Perdeu e ganha como prêmio poder viajar. Assim, é, o jogador, ele precisa estar bem também mentalmente. É uma dificuldade gigantesca o cara ganhar todo ano e querer continuar ganhando. Eu entendo a revolta da torcida com as derrotas e a impressão é que você tem aqui, putz, os caras perdem e têm uma vida melhor. Mas a verdade é que eles perdem no bolso porque eles não ganham o bicho que ganhariam de Copa do Brasil e Libertadores, que é o bicho gigantesco, praticamente metade do que tudo que o Palmeiras ganha vai para o bolso deles. E, então, eles têm agora esse foco único no Brasileirão e a ideia é deixar os caras frescos mentalmente. Por enquanto, por enquanto, está dando certo, né, Massini e Flávio? Cara, o Latif já tocou nesse ponto também. É que a gente tem uma disparidade muito, muito cruel no nosso país, né, em termos sociais isso acaba incomodando um pouco as pessoas quando a gente vê e lê e ouve falar do dinheiro, né, que movimenta o futebol brasileiro, né, o PIB do futebol brasileiro é muita grana e aí a galera fica impactada.